Olá, meu Vale Jaguaribano! Alô, minha capital do Vale, Russas, minha querida Russas! Nós estamos ao vivo, diretamente da cidade de Russas, e eu quero pedir a você aí que compartilhe esse vídeo, pois estamos ao vivo, daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês um pouquinho aqui do adesivaço do candidato a vereador justo, tá? E daqui a pouco nós vamos estar ao vivo na grande caminhada, a grande caminhada do PDT, do candidato a prefeito Sávio Guchão e o Márcio Vice, tá? Então daqui a pouco quero mandar um abraço aí para o pessoal lá de Limoeiro do Norte, que está acompanhando o nosso trabalho, meu amigo Antônio Filho, minha irmã Aila, pessoal da Ótica Vitória, estão assistindo e acompanhando, minha amiga Santana, sogra do meu amigo Francisco, da Peixada do Moacir, onde você encontra agora a melhor picanha argentina do Vale Jaguaribano. E a gente vai mostrar um pouquinho o que vai ser, o que vai ser hoje, o que vai acontecer hoje na cidade de Russas, na cidade de Russas, região jaguaribana do meu estado do Ceará. Filma aí, Gileu, dou! Isso aqui é só o aquecimento do candidato a vereador justo, ele já está por ali, daqui a pouco a gente vai dar uma palavrinha com ele, Gileu, O candidato justo já está aqui, olha, daqui a pouco a gente vai falar com ele, a gente vai dar uma palavrinha com ele, Daqui a pouco vamos conversar com você, viu? E aqui são as ativistas, correligionários, eleitores, pessoas que acompanham o candidato a vereador, os justos. Ele que é candidato a vereador, pelo PDT, o partido do sábio, sábio do gel. Alô, Barreto, Luiz Eduardo, alô, José Nildo, Jonathan, Robson Almeida, Priscila. Vamos lá, Gileu, sargento, voto injusto, sargento, sargento Brito, alô, sargento, sargento Brito, voto injusto, valeu, sargento. Vamos lá, Gileu, nós vamos dar palavrinha, vai dar palavrinha agora com o candidato justo, candidato a vereador, que acompanha. Filma aí, Gileu, do lado de lá, por favor, Gileu, filma aí o pessoal do lado de cá, a galera aí, olha. E aí, galera, acompanhando aí o candidato, candidato a vereador, justo. Eita, menino. O ímoliz hoje aqui vai ser grande. A cidade de Rússas. A cidade de Rússas. Pra frente, pra frente, é Rússas mudando com a gente. Pra frente, pra frente, é Rússas mudando com a gente. O passado. A gente não usa em 35 mil anos, quem sabe o que precisa, não precisa se calar. Deixa o passado e agora venha ver. O futuro é com sábio, Rússas só tende a crescer. Pode correr, 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 é doze pra vencer. 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 Pode correr, 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 é sábio pra vencer. O outro lado é que não quer reconhecer. Se o mundo tem trabalho, nada consegue fazer. Eu quero é sábio, Rússas só pra lá, vida prima do céu. É Rússas que vai vencer. Pode correr, 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 é doze pra vencer. Pode correr, 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 é doze pra vencer. Pode correr, 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 é doze pra vencer Pode correr, 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 é sábio pra crescer O outro lado é que não quer reconhecer É que se luta, se trabalha ou nada consegue fazer Pode correr, 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 é doze pra vencer Pode correr, 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 é doze pra vencer Tá rolando um comentário apareado, o mesmo saco É coelho com poder, com medo do mesmo tacho Apoiando um outro ser, que quer cantar de galo Mas quem manda é outro bicho desse, que fala toquado Pode chorar bebês, que não dá pra vocês Entra só pra perder, escuta o que eu vou te dizer Não tem vaca, não tem galo, que chegue no nosso rádio Trombada de elefante, bem no meio de espinha Não tem vaca, não tem galo, que chegue no nosso rádio Trombada de elefante, bem no meio de espinha Não tem vaca, não tem galo, que chegue no nosso rádio Trombada de elefante, bem no meio de espinha Não tem vaca, não tem galo, que chegue no nosso rádio Trombada de elefante, bem no meio de espinha Eu não quero conversa com coelho, nem cordeiro, nem com galo Meu fogo é doze! Tá rolando um comentário apareado, o mesmo saco É coelho com cordeiro, comendo no mesmo tacho Apoiando outro ser, que quer cantar de galo Mas quem manda é outro bicho desse, que fala toquado Pode chorar bebês, que não dá pra vocês Entra só pra perder, escuta o que eu vou te dizer Não tem vaca, não tem galo, que chegue no nosso rádio Trombada de elefante, bem no meio de espinha E tome trombada de elefante, bem no espinha É doze! Eita, menino! Segura, minha russa! Alô, russa! E aí, meu irmão, firme e forte aí com o justo Firme e forte com o justo Seja justo o seu voto O cara aí, gente boa, ajuda a população Sábio com gel Masso sombra Tamo junto, ó É doze! A cidade de russa vive aí um momento De uma eleição acirrada E o justo mais uma vez Vai tentar ir Já que da outra vez ele ficou por poucos votos E agora é do lado do Sábio com gel Só ficou por causa de dois votos Mas dessa vez Vai ser mais A cidade precisa ser grussa Então, vote com o justo E a cidade, ó Precisa mudar na saúde Na saúde Na área escolar A população tá pedindo, ó Renovação, renovar Beleza? É seu nome? Josivaldo Silva Valeu, Josivaldo! Obrigado, vocês aí Tudo bom? Os doidinhos da NET Lá do Limoedo do Norte Os doidinhos da NET Lá do Limoedo do Norte Os doidinhos da NET Lá do Limoedo do Norte Tamo junto, ó Tamo junto! Valeu, meu compadre! Vamos lá, Josivaldo! Vamos tentar agora uma palavrinha Uma palavrinha com o candidato justo Candidato justo Vamos dar uma palavrinha agora com ele ali Pra que ele Vai compartilhando, galera Alô, Tonho Baio Que é de Nimaia Barreto Luiz Eduardo Josenildo Josenildo Agel Compartilha o vídeo Compartilha o vídeo Vai compartilhando o vídeo aí Pra que a gente possa Pra que a gente possa realmente Fortalecer a luta Da política jaguaribana Nós vamos tentar agora uma palavrinha ali Com o Velser Ele que é irmão do atual prefeito Estamos aqui ao vivo E eu vou dar uma palavrinha com o Liro Vamos gravar lá dentro Nós estamos ao vivo, Liro Ao vivo Vamos dar uma palavrinha ao vivo E acorda isso aqui primeiro com você Tá? Dá uma palavrinha aqui, Liro Vem pra cá, Liro, ó Vem cá, Liro Vem cá, Justo Meu amigo Velser Vem cá, Justo Nós estamos ao vivo, tá? Diretamente da nossa página Os Doidinhos da NET Queria que você falasse um pouquinho hoje Desse movimento As pessoas vieram na sua casa Vieram lhe abraçar Vieram realmente dizer Que estão apoiando o Justo da Cerâmica É justo lotar por dias melhores? Claro que é, né? Rapaz, é uma alegria enorme O pessoal Aqui vieram, aqui com uma força enorme E nem esperava tanta gente A gente já era pra ter saído pra concentração Mas é cada vez chegando mais gente, certo? A gente tá muito feliz Porque o povo Estão querendo o Justo Lá, tá entendendo? Na outra vez Eu obtive 1.142 votos Foi por causa de 3 votos Mas dessa vez Vai dar certo É o povo querendo o Justo E Sábio Dia 15 Seja Justo com o seu voto Dia 15 Justo e Sábio Justo 1, 2, 3, 4, 5 Valeu Justo Boa sorte Obrigado de coração Vem cá Vamos falar agora com o Velser Com o Liro Vem cá meu amigo Liro Nós estamos ao vivo Liro é irmão Do ex-deputado Grande deputado Que marcou a história aqui na cidade de Rússia Nosso querido amigo João Bosco Eu que tive a felicidade de voltar nele Por dois mandatos Voltei no João Bosco Uma pessoa do bem Era o representante do Vale Jaguaribano E aqui na cidade de Rússia Nós temos o Liro Que hoje apoia O Sábio Gugel O Márcio Cunha E o Justo Márcio Sombra Para vereador Como é que você vê esse momento Aqui em nome dos ceramistas O apoio de vocês Ao Justo da Cerâmica Realmente boa noite Aqui realmente A maioria dos ceramistas Está apoiando A candidatura de Sábio Gugel E Márcio Sombra Como também a nossa família Foi uma primeira família Que aderimos Eu O ex-deputado João Bosco Que tem história em Rússia Também Juntamente com o Justo E a nossa família Aderimos a candidatura De Sábio Gugel E Márcio Sombra Como também Nós temos um grande amigo aqui Velsa Castelo Que também está apoiando A candidatura de Justo E o meu amigo Velsa Que foi uma pessoa Responsável Por lançamento Pela candidatura do Sábio Há uns três anos Ele lançou o nome do Sábio E graças a Deus Agora Graças a Deus Agora O povo tomou de conta E hoje Graças a Deus A nossa família Está em peso Apoiando a candidatura De Sábio Gugel E Márcio Sombra Para o melhor de Rússia E se Deus quiser O meu sobrinho Juntos da outra vez Não entrou Por causa de três votos Mas hoje Graças a Deus A população Está querendo colocar ele Na Câmara Municipal De Rússia Ô Liro Só a gente fazer Aqui uma observação Lembrando Que o grande líder Esse grande líder Velsa Castelo É irmão Do atual prefeito O Weber Né E ele está aqui Do lado do Sábio Gugel Com sua força Com sua garra Como é que você vê aí Essa junção Tantas pessoas boas A gente tem o Coronel Lucas Temos o Liro Irmão do João Bosco Temos aí O Velsa Como é que você vê aí Tantas pessoas boas É Unidas Em prol Da candidatura Do Sábio Gugel E o Márcio Sombra É porque nós Realmente analisamos Hoje O perfil Do Sábio Gugel É um perfil De um grande administrador Uma pessoa Quisilionária Que vai fazer O melhor Para o Rússia Quanto a questão Do Velsa Castelo É uma pessoa Que foi o primeiro A lançar o nome Do Sábio Gugel E está junto Conosco aqui Está apoiando A candidatura Do Justo Para vereador E eu sem dúvida Não tenho dúvida Que o Sábio Gugel Vai fazer Uma boa administração Que a Rússia Está precisando Nada contra Os ex-prefeitos Que passaram aí Fizeram a história dele E com certeza Camarada de infância Trabalhamos aí Na campanha Para Pedro Julião Tomamos umas e outras Juntos Não foi Velsa Castelo Foi um tempo Muito bom E hoje estamos aqui Mostrando e levando Já que a imprensa Tem que ser imparcial E como mostramos Outros candidatos Por que não mostrar Também Aqui o povo Do candidato Justo da Cerâmica E Sábio Gugel Velser Castelo Fique a vontade Os do Dindanete Hoje na capital De Rússias Meu amigo Mazinho É uma satisfação Mais uma vez Estar com você Na sua televisão Que hoje É a maior audiência Que eu sei No Vale do Jabaribe Pelo trabalho Sério E honesto Que você Sempre fez Como profissional Eu quero dizer Para você Que hoje Eu estou realizado Você me acompanhou Já há muito tempo E eu lhe acompanhei Na campanha De Pedro Julião Aqui em Rússia Nós apoiamos Pedro Julião Teve 1.570 votos Quando foi apoiado Pela administração Na outra Tirou 3.000 votos Mas hoje Eu me sinto realizado Me sinto realizado Com esse desafio Porque esse desafio Na vida É o que a gente Acha de significante E superar Todos os desafios É uma É uma alegria Muito grande É uma coisa Que significa Muito para nós E o nome de Sábio Quando nós começamos No dia 7 de outubro De 2017 Muita gente Não queria acreditar Na candidatura De Sábio Mas depois De quase um ano De luta E que o Sábio Aceitou É Lançasse Como candidato Um nome bom Um caro humilde Simples Católico Um caro honesto Foi como Começou A Desenvolver Mais na cabeça Das pessoas Esse nome Que seria De renovação Um nome De mudança Mas E hoje Você Veio Que nós Você está Presenciando Aqui Na residência Do Justo Onde eu fui Convidado Ontem Foi em Flores Lá com Nosso amigo Girleudo E hoje Nós estamos Aqui Vendo Essa grande Festa Em prol Da candidatura De Sábio Gujão Ok Velser Quero Lhe agradecer Por suas palavras De que você Deixar em suas Considerações Ao povo De Russas Olha Mas Você conhece Muito bem O Vale Do Jaguarim A sua Emissora De televisão Que tem Um grande Respeito Do povo E eu sei Muito bem Disto Eu quero Agradecer O povo De Russas Nesse momento De ter Acatado O nome De Sábio De ter Confiado Nesse nosso Trabalho Que quando Nós Vivemos O início Como Nossa Comunidade Onde Nós Tivemos Uma pessoa Que deu Esse grande Apoio Também Que foi Milton Mabiserra Que hoje Está um pouco Aduentado Mas logo Ele vai Voltar O Berg Paulão O Jackson O Ricardo Gonçalves E tantos Tantos Outros E hoje Eu estou Estou aqui Muito Satisfeito Com tudo Que eu estou Vendo Na cidade De Russa Nesse momento Mas E para você Um grande abraço Cada vez Que eu lhe vejo É um motivo De muita alegria E de muita Satisfação Muito obrigado Velcer Velcer Forte abraço E vamos Acompanhando Aqui a nossa Live Obrigado Velcer Castelo Gileiro Vamos Acompanhar Aqui Olha Daqui a pouco Estaremos Lá Na caminhada No bloquinho Do Sávio Gujel Candidato A prefeito Márcio Sombra Candidato A vice Os dois De internet Hoje Da cidade De Russas No Ceará Para o mundo